Música Fala meu povo, estamos de volta com o programa na mira Como é que vocês estão? Tá tudo certo? Tudo bacana? Já deixou temperado ali o franguinho, hein? Pra grelhar depois, já deixou o bife ali preparado Faz o seguinte, você só pode comer depois do programa na mira, tá certo? Quero agradecer aqui a todos que me assistem pelo canal 10.1 E também pelo Facebook Agora olha meu povo, vou mandar um abraço aqui para o Luiz Barbosa Que tá me assistindo lá pelo Facebook Pra Erika Oliveira Rapaz, eu me deixei no silencioso, ó Eita diacho Tá aqui, já baixei o volume Quero mandar um abraço pra Isa Soares Pro Anderson Lima Tavares Que é o nosso querido Filha de People, o nosso Little Pony Que não está aqui na TV, né? E tá acompanhando pela live Mandar um abraço pra Isa Soares Obrigado, gente, por vocês estarem nos acompanhando Pra permitir entrarmos aí na sua casa Agora eu quero mandar um abraço pro povo Lá da Praça 14 Fui fazer uma matéria ontem lá E olha só, fui bem recebido lá, né gente? Tá aí, ó Todo mundo que estava lá Olha aí a galera toda Rapaz, pessoal Era, gente, matéria de execução, meu povo E o povo tudo sorrindo e gritando lá Um grande abraço pro povo da Praça 14 Obrigado pelo carinho, pela audiência E Deus continue abençoando as famílias daquele local E olha só, minha gente Vamos de informação Polícia da 18ª SICOM Recuperaram 177 Caixas de leite de uma carga roubada Que estava em um caminhão de entrega No dia 24 deste mês O homem do sapato azul foi lá Ver se alguém estava chorando pelo leite derramado Coloca na tela do Namir Grande circular 14ª SICOM Os policiais da 18ª SICOM Acabam de chegar em quatro viaturas Trazendo um carregamento de leite De uma marca que foi apreendida Foi roubado ontem Como é que foi essa situação aí? É, populares acharam estranha a movimentação Pela parte da manhã, né? De um caminhão fazendo carga Fazendo a carga de um objeto que não sabia o que que era Se tratava, ligaram pro linha direta Pediram pra que a 18ª fosse averiguar a situação E ao chegar no local Conversamos com o proprietário Diz que havia alugado lá um quarto Pra uma pessoa que ele não conhecia Pedimos pra entrar na residência E ao chegarmos no local Estava lá as caixas de leite E qual bairro? Ali na... Novo Israel O seu patente? Tenente Lacerda Tenente Lacerda Isso Tenente? E me diga uma coisa E alguém foi preso Ou só a carga foi apreendida? Não, não Não foi preso ninguém Até porque o cidadão lá O dono do comércio Ele se disponibilizou a abrir a porta E se ele tivesse alguma culpa Ele talvez nem abrisse a porta Ele abriu Mostrou pra gente a carga Certo Bom gente, olha só Então as viaturas aqui Estão todas lotadas de leite Todas estão lotadas de leite Ali também tem leite aqui Tem leite aqui Tem leite ali E agora O pessoal da 18ª SICOM Vai deixar essa carga aqui Para que o proprietário O dono Né? Dessa carga venha buscar Desde que tem a nota fiscal E a criançada E a criançada Ué Chorando Querendo leite Meu amor de Deus É pela primeira vez Que eu mostro essa cena O leite está apreendido Geralmente Quem anda aqui É bandido Dessa vez São os Os pacotes de leite Aqui Nã? As caixinhas de leite O dono Do estabelecimento Não quer aparecer, o direito quer assistir a ele. Agora, o dono da mercadoria tem que aparecer para rever essa mercadoria desde que tenha nota fiscal. Presta atenção, hein? As imagens são de Shell, reportagem de Wanderlei, Modesto Ombro do Sapato Azul, doido para tomar um leite. Para o programa Na Mira. E olha o Pei. Agora imagina os camaradas assaltando hoje em dia aqui em Manaus. Os camaradas chegando lá, Barbosa. Chega assim, ó. Aí, mano. Quero essa parada aí, viu? Passa tudo, passa tudo. Meu irmão, não tenho dinheiro, não tenho nada. Eu quero é o leite, mano. Eu quero é o leite. Me dá o leite. Não, mas eu tô sem TV, eu tô sem carro, tô sem moto. Mano, eu quero é o leite, mano. Passa o leite. Essa vai ser a moda aqui no Amazonas agora. Os camaradas vão assaltar, Rui. Aí, meu irmão. Tem leite aí, mano? Os camaradas vão chegar na boca. Mano, é o seguinte. Tem leite aí, mano? Meu povo, que que é isso, minha gente? O camarada foi até um caminhão que estava carregado de leite e roubou todas as caixas, meu povo. Isso aqui no Amazonas. Isso aqui no Amazonas. É, meu povo. Imagina como é que ficou as vacas que produziram esse leite aí. se sentiram desalmadas, né? Chegaram lá, o camarada chegou lá e como é que vocês... O Vanderlei tinha que entrevistar as vacas, meu irmão. Perguntava como é que elas se sentiram com os seus leites aí roubados. Esse seria o som. Obrigado, meu povo, pela sua audiência. Você que me assiste pelo canal 10.1, que me assiste também pelo Facebook. Obrigado. É muito importante a sua participação. Eu disse, Rayan, que eu queria liberar só o WhatsApp. 993276649. Eu quero a sua participação para falar sobre este vídeo aqui, que desde o início do programa nós estamos mostrando. Criminosos executaram um camarada. Isso é uma audiência de custódia do crime. O que parece aí pelo vídeo e pelo que eles falam é que o camarada traiu a vacação. Traiu o sistema, né? Traiu o crime. Eles dizem bem assim, para você ver como é que o crime funciona. O que chama atenção não é somente a execução, minha gente. O que chama atenção é que os criminosos envolvidos nessa execução estão de tornozeleira eletrônica. Pelo amor de Deus! E a pergunta que eu deixo para você que está aí em casa é o seguinte. Você acha que tornozeleira eletrônica muda bandido? Nós estamos em uma enquete lá no Facebook da TV em Tempo. Você entra no Facebook, lê a perguntinha, responde e volta que sim ou volta que não. Nós vamos agora para uma denúncia. O pessoal já está mandando mensagem aqui no WhatsApp. Coloca aí, minha diretora. Infelizmente, nosso Brasil dá mais prioridade para vagabundos do que para pais de família. Os trabalhadores são tratados como malandro e os malandros são tratados como trabalhadores. E solta a minha música, Gesiel, aí. É isso aí, minha gente, que está acontecendo. Imagina. Pode tirar a música agora. Deixa eu ajeitar meu... Rapaz, meu cabelo parece um... Minha gente, vamos lá. Hoje um preso recebe quase dos 2.400 reais. Hoje nós pagamos isso. Hoje eu e você que está em casa, né? Que talvez não tenha nem alimento na sua dispensa. Já está chegando aí o final do mês, né? 2.400 reais custa um preso hoje no Brasil. Vá ver o salário de um professor, de uma professora concursada. É quase o mesmo valor. Mas aí eu te digo, quem coopera para a sociedade? Quem forma caráter? Quem ajuda a formar o cidadão? O professor. E por que que o salário do professor está na mesma margem do que o bandido custa para o Estado? Meu Deus. Tem professor que recebe menos. Tem professor que recebe 1.200, 1.300. E nós estamos pagando por um bandido 2.400 reais. 2.400 reais. Você sabia disso? A empresa que administra os presídios hoje aqui no Amazonas cobram mais do que o dobro do que eles fazem e cobram de um presídio em São Paulo. Você acredita nisso, Barbosa? Você acredita nisso, meu amigo? É essa situação do nosso querido Estado do Amazonas. Cadê? Coloca mais aqui. Tem um WhatsApp. Vamos lá. Bom dia. Eu ainda não sei para que serve tornozeleira eletrônica. Vocês podem me responder se serve para monitorar o preso. Eu queria saber como se ele continua com a prática criminosa. Pois é, minha amiga. Se você souber que nós soltamos aqui no ar um camarada que foi preso. Sabe por que, Rui Mendes? Porque ele pegou e montou... Aqui, Barbosa. Ele pegou e estava no micro-ônibus. E colocou uma tornozeleira, montou uma tornozeleira de meia para fingir que tinha sido preso para botar medo no momento que ele fosse fazer assalto. Só que o que ele não sabia é que quando ele estava no micro-ônibus tinha um policial apaisando e o pessoal denunciou também. Aí acabou e foi preso. Sabe por que serve tornozeleira eletrônica? Para intimidar a população. Isso. É só para isso que serve. Porque imagine se essa tornozeleira desse um choque no camarada no momento que ele estivesse praticando o crime. Eu não sei. Já pensou? O camarada vai lá... Toma um choque, cai no chão e já era. Pelo menos tinha que ser para isso, né? Hoje em dia eu não sei para que serve, minha gente. Infelizmente, não sei. Não sei se tem uma internet, se tem wi-fi. Daqui a pouco está um monte de gente circulando preso com tornozeleira eletrônica mesmo, mano. Passa aí o wi-fi. Que situação, minha gente. E olha só, a bandidagem lá no bairro Novo Reino, que fica na zona leste da cidade, está roubando, minha gente. Já viu de tudo, né, Barbosa? Já viu o camarada roubar dinheiro, televisor, fogão, geladeira, carro, moto. Mas tu já viu o criminoso roubar? Roubar? Contador? Daniel. Não? Nem eu, meu amigo. Mas é o que está acontecendo lá no Novo Reino. Coloca aqui na tela do Namira para mim, Adil. Meu caro amigo Luiz Estratofênico da Comunicação do Amazonas. Meu amigo, o negócio está tão difícil para a população e tão fácil para os bandidos, que eu já não sei mais nem o que é que eu digo. Durante 22 anos como repórter já vi de tudo. Já vi gente sem cabeça. Já vi gente vender casa no céu que não existia. Mas essa, Luiz, é demais. Roubaram o contador de água da casa da dona Lucilene. É o hidrômetro. Levaram o contador de água da mulher. E foi de madrugada. Do dia 24 para o dia 25. Quando ela chegou de manhã que foi abrir o contador, ah, cadê o contador? Não tinha? Tinha um levado. A polícia está aqui só esperando a hora de encontrar os bandidos. Porque ninguém sabe. Ladrão de contador de água. Do hidrômetro, né? Como dizem. Agora a dona Lucilene da Silva, né? 50 anos de idade. Quer dizer que a senhora amanheceu o dia e foi lá abrir o contador e já era? Já era o contador. Cheguei lá, vi que não estava dando água na torneira, né? Que eu fui lá para ver o que tinha acontecido. Só o lugar lá. Tinha até umas fotos aqui. Que é para comprovar, né? Vim aqui fazer o boletim de ocorrência. Que é para ver. Porque além de tudo, quando eles forem colocar outro contador, ainda vou ter que pagar, né? Tem que pagar o contador, né? Tem que pagar o contador. O ladrão leva e a gente é roubado duas vezes, né? Pelo ladrão e pela água do Amazonas, né? Que eu vou ter que pagar o contador. Meu Deus do céu. Se a senhora pega um ladrão desse? Se eu pego um ladrão desse, eu acho que eu mato. Vem e eu vou presa. Vem e eu vou presa. Gente, isso aconteceu na rua. Bom intento. Ó, ladrão, tenha bom intento. Número 220. Novo rei no DOCHE. E aqui, ó. Na frente da delegacia, tem água derramando aqui que dá para criar pato. E na casa da D. Lucilene, da Silva, não tem água. Levaram o contador. Como é que a mulher vai ter água, rapaz? O negócio está feio agora, tá? O negócio está feio. O ladrão não está dispensando mais nem contador de água, né? Está levando é tudo agora. Sargento, roubaram o contador de água da mulher, Sargento. Mas pensou um negócio desse? Pois é, complicado, né? Está difícil, né? Está difícil. Até o contador de água. Estão levando quase todo mundo lá. Estou lá na 4ª SICOM. Procuro pelo USA da 4ª SICOM. E a senhora explica a situação para ele que ele vai dar total apoio para a senhora. Está certo? Certo. As imagens são de gel. Reportagem de Wanderlei Modesto, homem do sapato azul. Deixa eu pensar aqui, pensando. Como é que levaram o contador de água da D. Lucilene? Mas, rapaz... Mas sabe para quê? Para quê que levaram? Eu não sei. Para vender, peste. Porque aquilo ali é cobre. E aquilo deve pesar, no mínimo, uns 3kg. Não é fácil não, hein, bandido? Se você fizer isso, você vai ser preso. As imagens são de gel. Reportagem de Wanderlei Modesto, homem do sapato azul, para o programa na mira. E... Ei! Tem que fazer o seguinte, minha gente. Tem que pegar o ladrão, no momento que ele for apresentado, passar a conta de água para ele pagar. É, é. Não roubou o contador, você não queria o contador porque você queria pagar minhas contas. Dê a conta de água para ele pagar. Vai pagar trabalhando dentro do presídio. Né? É. Porque imagina, amigo. O camarada leva lâmpada, leva hoje em dia o fio dos postes, né? Leva a televisão, leva tudo. Tá levando o contador? Dê as contas para ele. Vai ter que pagar, vagabundo. Vai ter que pagar a partir de agora, tá certo? Olha só, meu povo, como eu já disse aqui para você, nós estamos na campanha dos 350 anos da nossa capital amazonense, que vai fazer, né, esse ano aí, esses anos aí, esses 350 anos aí, no mês de outubro, né? E a TV em Tempo está numa campanha porque além de reportagens, além de entrevista com especialistas, nós queremos trazer você para participar dessa campanha hashtag Manaus do meu futuro. Você vai gravar um vídeo, mandar para cá, dizendo o seu nome, seu bairro e qual é a Manaus que você quer para o seu futuro. E você vai entrar na programação como essa pessoa fez aqui, ó. Coloca o roteiro. Manaus do meu futuro é com mais segurança, mais saúde, mais limpeza nas ruas. Nesse centro aqui está abandonado, tem muito roubo. Tchau. 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 Tchau.